Imagens impressionantes de um assalto foram divulgadas à imprensa para ajudar na identificação de dois criminosos. Clientes e funcionários de uma fábrica de móveis no bairro São Cristóvão, em Teoflotone, passaram por maus momentos na mira de um revólver. A dupla armada e agressiva entrou de capacete. A ação durou aproximadamente cinco minutos. E quem tem outras informações sobre esse caso é ele novamente, Sávio Scarabelli. Pois é, Saulo, as imagens são realmente impressionantes. A ousadia dos criminosos é de assustar. Lá em Teoflotone, esse caso foi registrado na última sexta-feira, mas a polícia só divulgou agora as imagens desse caso na tentativa de conseguir ajuda para poder identificar esses dois assaltantes que atacaram essa fábrica de móveis ali no bairro São Cristóvão. Nessas imagens, Saulo, a gente pode ver aí o momento em que os criminosos chegam em uma moto. Eles estão utilizando roupas de chuva e também jaquetas, além de capacetes e ainda máscaras, para evitar de serem identificados durante o crime. Os dois bandidos entram apressadamente dentro dessa fábrica de móveis. Um deles fica ainda na parte da frente da empresa, rende dois funcionários que estavam trabalhando ali, enquanto o outro entra de forma apressada para o interior da empresa, até chegar ao escritório dessa fábrica de móveis. Dentro dessa fábrica de móveis, dentro do escritório, ele já entra com o que parece ser um revólver em mãos e rende pelo menos três pessoas que estariam dentro dessa sala. E o que a gente pode ver nas imagens do circuito de vigilância interna da empresa, Saulo, é realmente um momento de muito nervosismo, de muita violência por parte desses criminosos. O tempo todo, as vítimas são ameaçadas com uma arma de fogo. Os criminosos começam imediatamente a roubar celulares que estão ali com as pessoas, funcionários e também clientes que estão dentro desse escritório. Uma das vítimas que aparece na imagem, usando uma camisa mais clara, uma camisa branca, a gente não sabe se é o dono da empresa, se é uma das pessoas com cargo de chefia, ela é obrigada a tentar abrir o que parece ser um cofre dentro do escritório. E enquanto os bandidos aguardam que ela vá abrindo esse cofre, eles vão continuando com ameaças, apontando armas de fogo para a cabeça das vítimas que estão ali no escritório. Uma bolsa pega ali por um dos criminosos, ele começa a revirar essa bolsa em busca de dinheiro, em busca de joias, de equipamentos eletrônicos. Durante um determinado momento também, a gente pode ver que o segundo assaltante, ele entra nesse escritório acompanhado dos outros dois funcionários da empresa que haviam sido rendidos logo na entrada da fábrica de móveis. Um desses funcionários, ele chega a deitar no chão para poder se render a essa ação criminosa e esse criminoso, esse assaltante, acaba chutando o corpo da vítima ali, um sinal claro de nervosismo e também de violência, de muitas ameaças que eram feitas ali. Durante essa ação dentro do escritório, as imagens mostram que os bandidos pegam relógio, cordão, dinheiro que aparentemente estava guardado dentro do cofre, além de celulares e fogem do local finalmente, Saulo, carregando esses equipamentos, essas joias, esse dinheiro e também um notebook. As imagens registram o momento em que eles saem correndo para fora da empresa, montam ali na moto e então seguem em fuga ali por uma avenida da cidade de Teófilo Otone. Agora, Saulo, a polícia continua na procura por esses dois bandidos, por esses dois assaltantes e pede ajuda da população. Quem tiver informações pode ajudar a polícia com qualquer tipo de informação, ligando para o 190, o telefone da Polícia Militar, ou ainda para o Disque Denúncia 181, lembrando que essa denúncia pode ser feita de forma anônima. Saulo, volto com você. Saulo, volto com você.